Refugiados O governo israelense determinou a demolição de um assentamento beduíno em Kirberth Ronsan, na Cisjordânia ocupada, dizendo tratar-se de atividade de fiscalização em área que seria de treinamento militar. A ação resultou em 73 pessoas desabrigadas, incluindo aí 41 crianças. Embora a área se situe na Cisjordânia, a autoridade palestina não exerce autoridade sobre ela, pois está em uma das 38 áreas designadas por Israel como zonas de fogo, desde a sua ocupação em 1967. Relatório da ONU considerou que as demolições foram graves violações da 4ª Convenção de Genebra, tratado que regulamenta as ações em territórios ocupados. Legenda Adriana Zanotto